Música Hallo du Spezien! Talvez você não saiba, mas a Alemanha é muito famosa por ser um lugar de invenções. Isso mesmo, a Alemanha tem um número enorme de patentes feitas no país porque é um lugar de inventores. E hoje eu vou te trazer 5 invenções alemãs. Ou seja, você vai aprender 5 coisas que foram inventadas na Alemanha. Vamos lá? Mas antes disso, quero te convidar a curtir o vídeo, a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E também ativar o sininho para você receber todos os nossos conteúdos que saem semanalmente aí para você. Agora sim, vamos lá. Vamos falar sobre a primeira invenção alemã de hoje que eu vou te contar. Eu estou falando do filtro de café. Você já deve conhecer filtro de café, também aquele apoiador de filtro de café, Melita, não é verdade? E não é à toa que essa marca tem esse nome, Melita. É porque a Melita Benz foi a inventora do filtro de café. A Melita Benz era basicamente uma dona de casa frustrada em relação ao café porque ela não gostava do gosto que o café dela tinha. E aí o que ela tentou fazer? Coar diversas vezes com diversos tipos de material diferente até que ela chegou no filtro de café, de papel, que foi a sua grande invenção. Ela encontrou o papel certo, o papel mata borrão. E daí, quando ela percebeu que era o papel perfeito para fazer café, o que ela fez? Criou uma patente, patenteou, e é por isso que ela é a grande inventora dos filtros de café. Ela patenteou essa invenção em 1808, já faz bastante tempo. Algo que talvez você já conheça e que conecte mesmo à Alemanha é Haribo, aqueles ursinhos, né, de goma. Pois é, obviamente, isso também é uma invenção alemã. Uma coisa interessante para a gente já começar a falar sobre isso é o nome. O inventor da Haribo se chama Hans Riegel. Olha só, Hans, a gente tem o Ha. Riegel, a gente tem o Ri. E o Bo, de onde é que vem? Vem de Bonn, a cidade de Bonn, onde o Hans Riegel inventou a Haribo. A empresa hoje conta com 7 mil funcionários. É definitivamente a empresa de doces mais conhecida da Alemanha e uma das mais conhecidas do mundo. E o que ele inventou foi as balas de goma no formato de ursinho. E vejam bem, né, gente? É famoso no mundo todo. Uma invenção simples e uma delícia. E você sabe quem é que inventou a aspirina? Bom, quem inventou a aspirina foi a empresa Bayer, obviamente, na Alemanha. Mais especificamente, podemos falar que quem inventou foi o time farmacêutico de um farmacêutico que trabalhava lá, o Felix Hoffmann. O remédio se popularizou rapidamente pelo mundo. Por quê? Porque é um analgésico com muito efeito, né? Um analgésico bastante efetivo, com pouquíssimos efeitos colaterais. Foi, assim, uma tremenda inovação na época, porque a gente está falando de um momento em que, geralmente, os remédios tinham, sim, muitos efeitos colaterais. Já que a gente está falando de ciência, vamos falar de bacteriologia, que é a ciência que estuda bactérias. Ela, a ciência, foi inventada na Alemanha. Estamos falando do cientista Robert Koch. No ano de 1870, o Koch estava analisando a morte de muitos animais em fazendas e começou a perceber que a questão ali era bactéria. Tinha algum problema com bactérias que estava matando os animais. Mas não tinha, realmente, nenhum centro de estudo, nenhuma ciência relacionada ao assunto. Então, como é que a gente vai resolver o problema da bactéria se a gente não tem como estudar a bactéria? E foi daí que o Robert Koch desenvolveu a bacteriologia. Inclusive, hoje, o Instituto de Bacteriologia e Virologia de Berlim leva o nome do Robert Koch. E uma outra invenção muito importante, pela qual a gente agradece muito a Alemanha, é a tecnologia MP3, ou em bom português, MP3. Essa tecnologia foi desenvolvida por um instituto, Fraunhofer Institut. Isso a partir do trabalho de Karl Heinz Brandenburg. Obviamente, ele não fez toda a descoberta sozinho, existia um time, mas o trabalho dele foi pioneiro nesse quesito, nessa área, e ele participou de todas as etapas do desenvolvimento. É por isso que se diz, né, que o Brandenburg é o pai do MP3. E são essas as nossas cinco invenções de hoje, mas nós vamos falar sobre mais cinco logo, logo. Então, acompanhe o canal. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, se você gostou, de seguir o canal, porque assim você vai receber os nossos próximos vídeos. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss! Tchüss!